Que a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida, na vida da sua família. Obrigado. Quero convidá-lo para que possamos ler a palavra do Senhor Jesus, que encontra-se registrada o texto bíblico, a leitura bíblica, no livro de Salmos. Salmos de número 20 e o versículo 1º que diz assim as Sagradas Escrituras. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Meus prezados amigos, quando vem a angústia é o tema. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por lutas, por problemas. E não é da alegria, não faz parte de Deus se alegrar em nos ver passando por momentos de angústias e de dificuldades. Nenhum ser humano na Terra tem capacidade de viver angustiado. Nós passamos, podemos passar por angústia, podemos viver alguns momentos angustiados, mas nós não temos condições de vivermos totalmente e todo o tempo angustiado. O ser humano não suporta. E por esta razão o Senhor disponibilizou a nós uma ajuda para que pudéssemos enfrentar as dificuldades. No texto que nós acabamos de ler, o salmista, naquela oração, o salmista Davi, ele diz O Senhor te ouça no dia da angústia. Entendemos que todos nós passamos por angústia, mas temos o Senhor, o nosso Deus, que está pronto a nos atender, está pronto a nos ouvir. Só depende de nós mesmos nos dispor a buscarmos o Senhor. Nós não temos condições de vivermos sozinhos, precisamos de Deus. O Senhor está à disposição para nos socorrer em tempo oportuno, diz as Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada relata a história de inúmeras pessoas que passaram por momentos de angústia e dificuldade, quando a angústia bateu à sua porta, mas eles buscaram a Deus como grande remédio para essa situação. Nós encontramos, por exemplo, lá em Jeremias, no capítulo 33, e o versículo 3 do livro do profeta Jeremias, o Senhor, por meio de Jeremias, afirma, dizendo Deus está pronto, muitas pessoas estão passando, vivendo momentos de angústia, mas nunca pararam para clamar a Deus. Alguns dizem, eu não creio em Deus, eu não tenho nenhum relacionamento com Deus. Queridos, enquanto nós não buscarmos a Deus, só Deus pode resolver nossos problemas. Se nós não buscarmos, nós estaremos já fadados a um eterno fracasso, porque não adianta nós queremos viver sem Deus. A palavra do Senhor nos diz em João, é bem claro, quando o Senhor Jesus, ele diz, porque sem mim nada podeis fazer. É incapaz, é impossível do homem viver sem a presença do Senhor Jesus. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada em Marcos, no capítulo de número 10, versículos 46 e 47, nós encontramos a história de um homem cego por nome Bartimeu. A Bíblia diz que Jesus estava entrando, entrou e depois Jesus estava saindo de Jericó. E no texto de Marcos, a Bíblia Sagrada nos diz que quando Jesus saía de Jericó, estava sentado à beira do caminho um homem cego por nome Bartimeu. E ele ouvindo que Jesus estava passando, ele disse, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava, ele suplicava para que o Senhor tivesse misericórdia. E a Bíblia diz que Jesus parou e mandou que trouxesse Bartimeu até a sua presença. E quando Bartimeu chegou à presença do Senhor, ele perguntou, o que tu queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. E Jesus diz, pois vá, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E ele passou a enxergar, ele passou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Glória seja dada ao Senhor. Por quê? Porque ele clamou a Jesus. Ele foi direto à pessoa que podia resolver o seu problema, que era o Senhor e Salvador Jesus. A Bíblia relata a história também de uma mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue. Ela foi atrás do Senhor Jesus. Ela se dispôs a buscar o Senhor. Para ela era uma angústia muito grande, 12 anos. Mas ela recebeu a vitória, porque ela foi atrás do Senhor e Salvador Jesus. Deus está pronto a nos abençoar e nos dar a vitória. Nenhum ser humano tem condições de viver angustiado. O coração não suportará. Está fadado à morte, ao infarto e tantos outros problemas que pode ocasionar em virtude da angústia que o ser humano esteja passando no seu coração. É passar um deserto sem Deus. É passar o vale sem Deus. Todos nós passamos por angústia. Mas a solução na angústia está, como disse Davi, no Salmo 20, versículo 1. O Senhor te ouça no dia da angústia. Deus está pronto a nos atender. Ele está pronto a nos abençoar. No Salmo de número 50, versículo 15, diz as Escrituras Sagradas. Deus abençoe você, sua família, que o seu coração seja sarado. Você que está passando por angústia, clame a Deus. Busca o Senhor. Ele está pronto a te atender. Vamos fazer esta oração? Então, querido e eterno Deus, nesse instante, Senhor, eu entro na Tua presença. Peça ao Senhor em favor desta pessoa que está enfrentando dificuldade, passando por uma angústia tão grande que não sabe mais o que fazer. Talvez já pensou até mesmo em tirar sua própria vida. Senhor, abençoe este coração. Transforme esta vida. Muda, Senhor, a história desta pessoa agora. Mude as páginas, Senhor, deste calendário. Mude as páginas deste diário, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor entre com a providência divina. Onde houver a dor, onde houver a angústia, que seja, Senhor Deus, agora retirada. E que esta pessoa receba o refrigério de Deus. Receba a paz no Senhor, no seu coração. Meu amado Senhor, eu te peço em nome do Senhor e Salvador Jesus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, o seu coração e até a próxima oportunidade.